Paul Newman, um nome que por gerações foi sinônimo de excelência e tradição em todas as áreas que atuou. Foi conhecido por sua aparência marcante, baita galã, carisma e talento inegável tanto nas telas como nas pistas, além de ator, diretor, piloto de corridas, empreendedor, ativista político e filantrópico, sem contar sua distinta vida como marido e homem de família. Newman foi uma figura singular para a cultura e na formação de muitos durante os anos. Mas a pergunta que fica é como que um dos símbolos mais importantes da década de 60 e 70 conseguiu influenciar também de maneira tão marcante o mundo da relogiaria moderna de que conhecemos com uma forma única ao seu estilo. Bem, hoje vamos falar do modelo que por muitos é considerado o santo grau da relogiaria contemporânea, o relógio que foi o ponto de partida não só para o mercado, mas também para o hobby de colecionar e se apaixonar por relógios hoje em dia. Hoje vamos contar a história do icônico Rolex Daytona Paul Newman do Paul Newman. Meu nome é Bernardo Brito, entusiasta da alta relogiaria. Se você não é inscrito, se inscreva no canal toda semana, tem vídeo novo, terça, quinta e domingo. Na descrição do vídeo você também encontra links úteis e também com acesso à comunidade. Antes de começar, a gente precisa entender quem era Paul Newman, como ele começou, o que ele fez e qual caminho ele tomou até se tornar a figura que ele veio a ser. Paul Newman nasceu em 26 de janeiro de 1925 em uma comunidade aos redores de Cleveland, em Ohio. Filho de Arthur Newman, dono de uma bem-sucedida loja de artigos esportivos e de Teresa Fetzer. Paul cresceu em um ambiente confortável, mas com desafios. Aos 18 anos, em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, Newman se alistou na Marinha dos Estados Unidos. Ele queria ser um piloto, mas uma avaliação médica revelou que ele era daltônico e direcionou-o para o treinamento de operador de rádio e artilheiro. Newman serviu no Pacífico Sul por três anos, incluindo missões no porta-aviões USS Bunker Hill. Após a guerra, Newman retornou aos estudos, matriculou-se no Canyon College em Ohio e se formou em inglês em 1949. Nesse período que sua paixão pelo teatro começou a florescer e participou de várias produções na universidade. Depois ele seguiu para a prestigiada Escola de Drama da Universidade de Yale, onde aprimorou suas habilidades de atuação. Com o tempo, foi conquistando cada vez mais espaço no mundo artístico e teve participação em quase 100 papéis entre televisão, filmes e peças da Broadway. Newman se tornou um super-astro americano emergente da Escola de Atuação Método dos Anos 1950. Em 1952, veio um marco na sua vida profissional e pessoal. Durante os ensaios da peça Picnic em Broadway, ele conheceu Joan Woodward. Nascida em 27 de fevereiro de 1930, em Thomasville, na Georgia, ela já havia conquistado reconhecimento por seu trabalho no teatro e na televisão. Esse encontro foi muito intenso, mas também muito complicado. Newman ainda era casado com sua primeira esposa, Jackie Witt, com quem teve três filhos. No entanto, a equímica entre Newman e Woodward era bem inegável, tanto no palco quanto fora dele. Nos anos seguintes, ambos construíram suas carreiras em Hollywood, ocasionalmente trabalhando juntos. Em 57, coestrelaram o filme The Long Hot Summer, onde sua conexão na tela era palpável. Finalmente, em 58, após o divórcio de Newman, da sua primeira esposa, eles se casaram em Las Vegas. O casamento de Newman e Woodward se tornariam um dos mais duradouros e admirados de Hollywood, resistindo aos altos e baixos da fama por 50 anos, até a morte do ator em 2008. Em 1969, aos 44 anos, Newman foi escalado para interpretar Frank Capua, um piloto de corridas no filme Winning. Para se preparar para o papel, Newman e seu coestrelar Robert Wagner passaram por intenso treinamento de pilotagem no Watkins Glen Racing School. O que começou como uma preparação para o papel se transformou em uma paixão, e Newman ficou imediatamente cativado pela adrenalina, precisão e habilidade exigidas pelo automobilismo. Teve uma vez que ele me falou, eu não era um atleta muito gracioso, eu era um esquiador desajeitado, um tenista desajeitado, um jogador de futebol americano desajeitado. A única coisa que encontrei graça foi na pilotagem de um carro. Joano Woodward, que interpretava a esposa de Newman no filme, observou com uma mistura de fascínio e preocupação o crescente entusiasmo de seu marido pelo esporte perigoso. Foi neste contexto que ele decidiu presenteá-lo com um relógio especial, um gesto que combinava apoio e cautela. O presente escolhido por Woodward foi um Rolex Cosmograph Daytona, referência 6239, fabricado em 1968. Ele não era um Daytona comum, ele apresentava um mostrador mais exótico, que mais tarde ficaria conhecido como o mostrador Paul Newman. Com seu estilo atemporal, proporções excelentes e uma baita herança automobilística, é um dos relógios mais desejados do mundo até hoje. Quando foi lançado pela primeira vez em 1963, os mostradores eram marcados simplesmente com Cosmograph, um nome possivelmente inspirado pela fascinação da sociedade com as viagens espaciais. Projetado para o automobilismo, sua introdução inicialmente levava o nome de Le Mans, fazendo jus às 24 horas de Le Mans, já que era uma das corridas de resistência mais prestigiadas do mundo. Mas algumas histórias contam que a Rolex decidiu por mudar seu nome, para que os americanos não tivessem dificuldade em reproduzir Le Mans, já que muitos falavam de forma errada. O modelo de referência 6239 foi o primeiro produzido até aproximadamente 1970 em aço inoxidável, ouro 14 quilates e ouro 18 quilates. O Daytona foi projetado para máxima legibilidade para uso na pista. Para Newman, era a ferramenta perfeita para sua nova paixão. Foi o primeiro crono da Rolex a apresentar mostradores subsidiários contrastantes. Variantes foram oferecidas com o mostrador principal preto, com sub-mostradores brancos e mostrador principal branco com sub-dial preto. Outra inovação de design foi a colocação da escala taquimétrica no bisel em vez de no mostrador, aumentando o tamanho dessa escala e tornando-a muito mais fácil de ler. A estética era esportiva e agressiva e foi uma mudança dramática em comparação com todos os outros modelos de cronógrafos anteriores da Rolex, que apresentavam mostradores monocromáticos. Em 64, a assinatura Daytona começou a aparecer no mostrador, inicialmente posicionada às 12h, abaixo da palavra Cosmograph. Em 67, a assinatura Daytona foi posicionada acima do contador de horas, às 6h, aumentando sua proeminência. O Daytona continuou a evoluir e em 65, a Rolex traduziu botões de rosca, substituindo os primeiros botões de estilo automobomba para melhorar a resistência à água. Com pequenas atualizações no calibre do cronógrafo de corda manual, baseado no Valjoux 72, o Daytona permaneceu relativamente inalterado até 87. Com forte concorrência de outras marcas que ofereciam cronógrafos automáticos mais convenientes, o Daytona viu pouca demanda. Como resultado, em comparação com o restante dos modelos da Rolex, o Daytona foi produzido em números muito menores. Quando a Rolex introduziu seu primeiro crono automático, o Cosmograph Daytona de referência 16-5-2-0 em 88, a demanda pelos Daytonas de corda manual descontinuados começou a crescer, tornando-se um dos relógios de colecionador mais procurados até hoje. Agora, voltando lá para o relógio do Paul Newman, acredita-se que Woodward tenha comprado o relógio na famosa Tiffany & Cole na 5ª Avenida, em Nova York, a mesma que já falamos aqui no vídeo da história do Patek Philippe de John Lennon. Essa lenda é apoiada pelo número de inventário gravado à mão encontrado na parte de trás do aro do relógio, uma prática que era muito comum na época da Tifa. A escolha pela referência 6-2-39 com um mostrador exótico como presente para Newman foi no exato momento enquanto sua paixão pelo automobilismo estava apenas começando. O que tornou esse relógio ainda mais especial foi a gravação que Woodward mandou fazer na parte traseira, Drive Carefully Me, Dirija Com Cuidado Eu. Esta mensagem simples, mas poderosa, refletia não apenas o amor de Woodward por Newman, mas também sua preocupação com sua segurança. A transição de Newman de ator para piloto profissional foi notável, aos 47 anos, uma idade que muitos atletas já estão se aposentando, Newman estava apenas começando sua segunda carreira. Em 72, ele venceu sua primeira corrida do Sports Car Club of America pilotando um Lotus Elan. Anos seguintes, ele aplicou a mesma disciplina e dedicação que o tornaram um ator de sucesso no automobilismo. Ele treinou muito aperfeiçoando suas habilidades e reflexos. Seu Rolex Daytona estava sempre em seu punho, uma ferramenta confiável para cronometrar suas voltas. O auge de sua carreira nas pistas veio em 79 quando, aos 54 anos, ele terminou em segundo lugar nas 24 Horas de Le Mans, uma das corridas de resistência mais prestigiadas e desafiadoras do mundo. Newman estava pilotando um Porsche 935 ao lado de Rolf Stommelen e Dick Barbour. Ao longo de sua carreira no automobilismo, Newman conquistou quatro campeonatos nacionais da SCCA. Mesmo aos 70 anos, ele ainda estava competindo no nível mais alto, 70 anos, fazendo parte da equipe vencedora das 24 Horas de Daytona em 95. Um mostrador exótico, mais tarde chamado de Paul Newman pelos colecionadores, tornou-se disponível logo após a introdução do 6239, a partir do final de 1966. A Rolex os apresentou como opção para os clientes, provavelmente na esperança de atrair vendas com seu design mais artístico e colorido. O Daytona de corda manual esteve em produção por quase 25 anos, de 1963 a 1987. No entanto, a Rolex ofereceu esses Daytonas com mostradores exóticos por aproximadamente sete anos, combinando com o fato de que relativamente poucos foram vendidos durante esse curto período. Os Daytonas com mostradores exóticos são significativamente mais raros e mais valiosos de aqueles equipados com mostradores padrão. Durante a década de 80, à medida que a coleção de relógios de punho vintage começou a crescer, os Daytonas equipados com mostradores exóticos passaram a ser conhecidos como Paul Newman Daytona, em homenagem ao ator Paul Newman, que foi visto usando o próprio relógio em fotografias amplamente divulgadas. Foi essa associação com o Paul Newman que levou o Daytona a se tornar um dos relógios esportivos de luxo mais famosos do mundo. Aí que vem um plot twist. Em 84, o Daytona Dupal Newman meio que desapareceu, e naquele ano ele recebeu um novo Rolex Daytona, só que dessa vez com um mostrador preto convencional. Esse novo relógio, que também foi um presente da sua mulher, tinha a inscrição Drive Slowly Joanne na parte traseira. E o paradeiro daquele primeiro Daytona se tornou um dos maiores mistérios entre os colecionadores de relógios. E aí começaram as fofoquinhas, né? Os burburinhos. Ele teria sido perdido, ele teria sido danificado em um acidente de corrida, ou ele foi simplesmente guardado em algum lugar. Enquanto isso, o termo Paul Newman Daytona começou a circular entre os colecionadores, referindo-se aos Daytonas com os mostradores exóticos. A associação com o ator levou o estátua desse relógio lá para a estratosfera, fazendo com que fossem os os relógios mais cobiçados e valiosos do mundo. A verdade sobre o paradeiro desse relógio permaneceu em segredo por muito tempo. Só quem era muito próximo de Paul Newman sabia do relógio. Em 1983, James Cox, um estudante universitário, começou a namorar a filha mais velha de Paul, a Newell Newman. E durante o verão de 1984, Cox estava trabalhando na casa da família em Connecticut, restaurando uma casa na árvore que tinha um significado especial para o casal Paul e Joanne. E foi durante esse período que ocorreu um encontro que mudaria a história. Paul Newman notou que Cox não usava relógio e perguntou as horas, quando Cox respondeu que não tinha relógio. Newman tirou o Daytona e entregou a a Cox, dizendo, se você conseguir se lembrar de dar corda nele todos os dias, ele marca o tempo muito bem. Cox não fazia ideia do que ele estava falando, do que era aquele presente, e aceitou o presente e guardou o relógio cuidadosamente por anos. E manteve em segredo a origem do relógio, respeitando a privacidade de Newman. Em 2017, mais de 30 anos após receber o relógio de presente, e quase 10 anos depois do Paul Newman ter morrido, James Cox decidiu leiloar o Daytona. E essa notícia chegou avassaladoramente, chocando todos da comunidade de colecionadores de relógio. O leilão foi acompanhado por uma carta de Neil Newman confirmando a autenticidade do relógio e sua história. Ela ainda escreveu que se houver alguma dúvida sobre a autenticidade deste relógio, desta história ou desta carta, por favor entrar em contato comigo diretamente. 26 de outubro de 2017, o Paul Newman Daytona foi leiloado pela Philips Nova York. O leilão teve uma disputa de 12 minutos e o relógio foi vendido por 17 milhões e 800 mil dólares, tornando-se o relógio de punho mais caro já vendido em um leilão. A venda do Daytona de Paul Newman não foi apenas um evento significativo no mundo da relogioaria. Ele também serviu para continuar o legado filantrópico do ator. Grande parte dos lucros foi destinada à Fundação Neil Newman e a Fundação Newman's Own, organizações dedicadas a causas que eram importantes para Paul Newman. A Fundação Newman's Own, criada por Paul Newman em 1982, doa 100% de seus lucros após impostos para instituições de caridade. até hoje, a Fundação já doou mais de 570 milhões de dólares para diversas causas. Por isso, o Rolex Daytona Paul Newman transcende seu status de um mero relógio para se tornar um ícone cultural. Ele representa a paixão de Newman pelo automobilismo e também, de certa forma, sua filantropia e seu amor duradouro por Johan Woodward. Essa história, que abrange décadas e envolve algumas das figuras histórias mais proeminentes de Hollywood, oferece uma janela única para a vida de Paul Newman e para a evolução da cultura popular americana na segunda metade do século XX. O relógio serve como um símbolo tangível de uma era, um lembrete do carisma duradouro de Newman e do seu impacto no mundo além da tela de cinema. Se vocês curtiram essa história e ficaram até aqui, considerem se inscrever que a gente traz várias histórias do universo da relógio ali. Se vocês querem saber de alguma história específica, coloquem nos comentários que a gente pesquisa e traz pra vocês. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.